O que não é do processo simples. Nós estamos reunidos há dois meses, há dois meses. Nós nos reunimos quase semanalmente. E aí tem o testemunho de todos que participaram desse grupo. Um grupo pequeno de pessoas, 30, 40 pessoas, discutindo 7, 8 horas toda vez que se reúnem, para tentar chegar a uma solução para esse problema. E como é difícil isso, a gente está num grupo pequeno de 40 pessoas. Como é difícil esse problema? Quantos interesses estão em conjunto? Bom, então o presidente determinou que a AGU mediasse, no âmbito do governo, a solução para esse problema. E aí eu tive a oportunidade de estar conversando também com a presença da Zona Débora na Comissão Nacional de Política Indigenista. Porque esse subgrupo, esse grupo que a AGU está coordenando, é com relação à questão do anobolo e à questão indígena também. E da mesma forma como os senhores estão inquietos, as senhoras estão inquietas, os bruxados, os índios, as comunidades indígenas do Brasil também estão. O Ministério Público também está. E a gente está tranquilo com relação a isso, porque não há como nós abrirmos o que está sendo feito antes da gente chegar à conclusão. A gente tentou correr no nosso grupo para trazer a nossa proposta concreta aqui para distribuir para os senhores. Só que depois de concluída a nossa discussão técnica, o que a gente decidiu fazer? Vamos ouvir os ministros. Vamos ouvir os secretários, porque eles são os mandatários, entes que exercem, entes que elaboram as políticas públicas, por determinação do presidente. Nós somos técnicos. Nós estamos tentando a melhor maneira de resolver o problema. Mas pode ser que a nossa maneira, técnica de resolver o problema, traga algum tipo de complicador. Então a gente estabeleceu isso. Vamos fazer uma discussão técnica. Depois que a gente concluir a discussão técnica, a gente vai levar para os órgãos políticos do governo fazerem. E aí eu trago um estímulo para os senhores, aí qualquer um também pode confirmar. Nós discutimos por 10 reuniões, cerca de 80, 90 horas, e 40 pessoas. Discutimos ponto a ponto. Em nenhum momento houve votação. A gente conseguiu construir uma proposta de consenso. Num grupo que envolvia GSI, Ministério da Defesa, Palmares, Intra, MDA, IBAMA e Ministério do Meio Mente. Isso não é qualquer coisa. E os senhores, Ministério Público, os senhores, as comunidades, vão ter a oportunidade de ter acesso a essa discussão. Pela Convenção 169, nós somos obrigados a ouvi-los por relação a isso. Evidente que nós vamos ouvir o Ministério Público, que é um parceiro na busca da legalidade das ações do governo. Evidente que nós vamos ouvi-lo. Seríamos loucos se não ouvíssemos o Ministério Público. Mas vamos ouvir o Ministério Público quando a posição de governo estiver concluída. Nós vamos discutir tecnicamente, nós vamos discutir politicamente no governo, nós vamos ouvir a comunidade e vamos ouvir o Ministério Público. E aí eu vou tentar eliminar algumas imprecisões. O grupo não foi constituído para rever o decreto. O grupo foi instituído para discutir a política pública. No caminho que fosse preciso. Vários órgãos manifestaram o interesse de rever o decreto. Mas a gente, na discussão coletiva, inclusive com a participação desses mesmos órgãos, chegamos à conclusão que esse decreto é uma conquista do governo Lula. Esse decreto de 2003 levou dois anos para ser concebido. A gente conversou com a doutora Elisabeth, que foi a coordenadora desse grupo no âmbito da Casa Civil. Hoje ela é ministra do Tribunal, mas ela foi coordenadora. Nós conversamos com ela. E ela falou da dificuldade de se construir esse decreto. Foram dois anos. A AGU está defendendo esse decreto lá no Supremo Tribunal Federal. A base do governo está defendendo o decreto aqui no Parlamento, aqui na Câmara e no Senado. Então, é evidente que a gente não partimos dessa suposição inicial. A obrigação, a determinação do presidente foi, discutam a política pública. E nós chegamos à conclusão, nós, o grupo todo, todo grupo, que não seria interessante mexer no decreto agora. O decreto é a manifestação da política pública do governo. O decreto... Bom, então eu me manifestei equivocadamente, peço desculpas. Eu estou falando do grupo que a gente está organizando. E a decisão do grupo foi não mexer no decreto. A decisão do grupo foi não mexer no decreto. Agora, não mexer no decreto não significa que não há imperfeições. E aí eu chamo atenção para os senhores. Isso eu não preciso que ninguém chegue a minha atenção, mas eu posso me furtar a esse papel. Quando vendem facilidades, quando a coisa evolui de uma forma muito simples, pode significar problemas à frente. A nossa preocupação é que esse procedimento seja o mais fechado possível, o mais seguro possível, o mais sustentável possível, para que não sejam levantadas impugnações, para que anulem, por exemplo, as certificações que o Palmares fez. Para que não anulem os relatórios, né, antropológicos que levam relatórios de limitação e identificação, que o limita faz. Para que a gente assegure o procedimento correto, para que as decisões sejam tomadas corretamente. O ponto que traz a maior contradição no decreto é a parte em que fala, onde há o território de quilombo sobreposto à área ambiental, sobreposto à terra de índios, sobreposto à área de segurança nacional. O decreto previa, se vocês lerem aqui com cuidado o decreto, o decreto previa, não sei se é artigo 11, não sei se é artigo 11, me lembro, artigo 8º, artigo 8º do decreto, que as medidas seriam medidas tomadas em conjunto, com o objetivo de dar sustentação à comunidade, e também de conciliar os interesses do Estado. A instrução normativa que estava disciplinando isso, prevê que o superintendente regional do INCRA decidiria ouvir os decisores. Não é isso que está colocado no decreto. Não é isso que está colocado no decreto. Então, a alteração, o aperfeiçoamento da legislação não significa um retrocesso nessa discussão. Ao contrário, essa alteração na legislação que a gente está propondo, e a gente está propondo uma alteração na legislação da instrução normativa do INCRA, que é a instrução que disciplina o decreto, que tem que disciplinar o decreto, que tem que ser fiel ao decreto. Então, essa é a nossa proposta. Essa é a nossa proposta. Com relação à Paula da Jô, e isso foi feito às escondidas, isso não está sendo feito às escondidas. Não seríamos tolos de fazer uma discussão desse tamanho, de escondidas, e não é nosso perfil fazer isso. A CEPI, Palmares, que tem ligação direta com vocês, e esse é o governo que tem órgãos de representação popular, esse governo tem uma secretaria de promoção da igualdade racial com esse peso, com essa atuação, e a gente tem uma representante da comunidade que é um outro do governo. E seria uma tolice nossa fazer essa discussão no âmbito do governo, achando que ela não teria legitimamente a obrigação de fazer esse diálogo com vocês. Seria uma tolice nossa não pensar que Palmares estaria fazendo essa discussão com vocês com o Ministério Público. Eu estou só prestando os esclarecimentos, e me desculpem se eu estou avançando, eu estou prestando os esclarecimentos porque é esse o grupo que tem suscitado... Pois é, mas a doutora Débora... Eu estou concluindo, eu estou concluindo o trabalho. Eu imagino que o senhor, de repente, não precisa de informação, mas há várias pessoas que precisam da informação. E a gente está passando essa informação. Então, eu estou só deixando claro para os senhores que a nossa orientação não foi mexer no decreto. O governo, esse decreto que o governo fez, que esse governo fez, que esse governo defende no Judiciário e no Parlamento, nós não vamos pensar para garantir que os direitos dos senhores não sejam concedidos aqui e dali a pouco eles sejam cancelados ou anulados no Poder Judiciário. Está certo? Esse é o caso. Qual o objetivo de vocês aqui em Brasília? Nosso objetivo é justamente pela regularização das termos de quilômetros, e pela não derrubada do decreto 4.8.7. O que prevê esse decreto? Esse decreto é justamente que nos dá direito às nossas terras, que a gente já ocupa, já moramos há vários anos, nossos descendentes e tudo, e simplesmente querem derrubar o nosso decreto. E o que vocês já fizeram com o Brasil de ano até hoje? Quando nós tivemos uma audiência na região da Débora do Prado, com o Rolf, o presidente do Intra, e a UMAG1, hoje, tem um contato com alguns parlamentares. E o que aconteceu nesses anos? A gente fez as nossas reivindicações enquanto o movimento, enquanto todos os quilombardos que estavam presentes, para não derrubar o decreto. E o que a gente espera é que o decreto não seja derrubado, e o Estado brasileiro realmente tenha uma consciência com respeito pelo povo negro que mora aqui, pelo povo brasileiro que foram tirados da África, que não foram tirados para turismo, e se derrubar o Estado da África. Ele só quer respeito e cuidado para o povo negro e querendo a nossa vida. Alguma outra pessoa que não pode... O que está previsto para agora continuar? Bom, a gente vai almoçar e a gente vai... Tem um ato agora pela tarde, mas no momento a gente ainda não pode estar falando, né? Certo. E está previsto para que horas mais ou menos esse ato? Mais ou menos duas horas. Tá bom. Cachoeira, Salvador, Bahia, Capitão. E o seu nome completo qual é? Meu nome é Maria das Dores de Jesus Corrêa. A senhora, como remanescente de quilombola, como a senhora se vê respeitada, desrespeitada? Como é a sua opinião? É... Como eu me vejo... Eu me vejo assim, respeitada, porque pela minha idade que eu já tenho, pelos sofrimentos que eu já passei, e não foi eu só com os meus... meus avôs, e meus vizinhos, e muitos amigos das coisas vindo que já passaram, que eu fico correndo atrás do nosso direito, e a gente querendo que seja uma coisa resolvida, né? Em forma de respeito, de consideração. O direito que os trabalhadores negros têm. O que a senhora mais quer? O que eu mais quero é o direito do meu povo, da nossa gente, de toda a nossa alma. Que tipo de direito? Nosso direito de liberdade dá igual a todos os negros, trabalhadores, rural, que trabalham na agenda rural, que trabalham na pesca, entendeu? E todos, enfim, e professores, tudo mais. O que nós queremos é tudo de melhor para o nosso povo, para a nossa gente, certo? até os gringos. Nós chegamos no nosso território, emprontam casa, e ninguém consegue tirar eles, e nós mesmos não temos direito, mesmo morando, sendo remanescente, não temos direito de passar daqui para ali, porque realmente esse dia nós precisávamos. Isso, né? Com a frente parlamentar negra, né? E eles estão sem tempo, da causa, né? Eu venho representando o Conselho Estadual de Direitos Humanos, no Rio Grande do Norte, e a esperança é exatamente que a lei se torne realidade. Nós queremos a garantia dos nossos direitos. Nós não estamos pedindo, nós estamos exigindo que todos os direitos sejam garantidos. Eu sou da Silva, sou governança da CONAC, que é a governança de novas comunidades portuguesas, e sou do Rio Grande do Norte. O que está previsto para o 5 de outubro? Nós estamos com a mobilização dos estados, que é, com o nome da campanha, diga não a Rede Globo. Globo, a gente não se vê por aqui. Então, dia 5, é um dia tirado para todos os estados fazerem suas mobilizações, porque a Globo, infelizmente, ela está caindo em cima das colombolas, ela está, juntamente com uma bancada de fazendeiros, ruralistas, o pessoal que é contra os nomes e se diz aqui novos. Então, eles estão fazendo matérias que não são verílicas, aí sim, é estarrecedora, não a forma como foi do Casa da Conce, o Francisco do Paragua, na Bahia, quando o William Moonley falou que era uma matéria estarrecedora. Estarrecedor é o que eles estão fazendo com as comunidades de morro, e a gente tem que dar um baixo a luz. Por isso que tem a mobilização, o Lobo é Reducido sempre por aqui, a emissora, durante o dia todo. Por um dia, não existe a gente. O Lobo é Reducido, o Lobo é Reducido, Reco. Belo pedindo, você está cortando, O que é que vem? O 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 que vem?